Um estudo da Embrapa quer incentivar o cultivo do milho orgânico no Brasil, é que o mercado para esse tipo de produto só cresce, mas a produção ainda está aquém das possibilidades. Só para se ter uma ideia, dados do Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos mostram que mais da metade desta produção está concentrada na região sul e eu vou conversar sobre isso com o Walter José Matragolo, que é pesquisador da Embrapa em Sete Lagoas. Walter, muito boa tarde, muito bem-vindo, muito bom ter você aqui, viu? Prazer. É um prazer. Matrangolo, me diz uma coisa, por que o Brasil ainda produz pouco milho orgânico, hein? A gente produz pouco ou é o registro dele que ainda é incipiente, que ainda é insuficiente para mostrar o quanto dele é cultivado? É, realmente a gente tem uma produção em quantidade ainda aquém da demanda. Estão me ouvindo? Estou, estou te ouvindo, sim. Ok. Então, essa demanda realmente tem muito a crescer. Por exemplo, o que a gente viu da pamonha, se fosse uma pamonha orgânica, ia ser fantástico. A quantidade de milho orgânico disponível ainda não é suficiente e, certamente, havendo essa disponibilidade, uma cadeia que gira em torno do milho com certeza vai crescer. não só na questão culinária, né, a pamonha, mas a gente pode pensar nas aves, né, ovos, carne de porco, leite. Então, tem toda aí uma cadeia associada que, certamente, vai ser beneficiada. E por que é que no sul do Brasil que a gente tem a concentração, né, ou pelo menos a maior produção de milho orgânico no Brasil? É por uma questão de consciência? É porque lá o mercado já provocou esse produtor? O que é que acontece com o restante do Brasil que não acompanhou essa tendência? É, o sul tem algumas convergências interessantes. A gente tem pequenas propriedades que dão conta de produzir de forma orgânica, que exigem realmente mais atenção. Tem aí também políticas públicas históricas no sul voltadas para a agricultura alternativa, né, impacto também das ações da EMATER do Paraná nessa região. Então, assim, a gente tem aí uma convergência de fatores. A questão do associativismo, esse intercâmbio de tecnologias também, é muito mais intenso no sul, essa cultura de cooperativismo é muito mais presente no sul. Então, isso talvez seja algumas explicações. E, certamente, políticas voltadas para a área de produção orgânica, certamente vão impulsionar essa disponibilidade de material. Do ponto de vista financeiro, essa é uma produção que compensa para o produtor, especialmente o pequeno produtor? Sim, uma das lacunas que a gente tem ainda são pesquisas sistemáticas que apontem essas vantagens. A gente tem vantagens ambientais, certamente, na questão da segurança do trabalho do produtor, do agricultor, da agricultora, mas aí a gente ainda tem algumas lacunas. Agora, a gente tem aí os bioinsumos que são produtos que vão entrar muito bem dentro dos sistemas de produção orgânica e que podem também apoiar essa ampliação da, vamos dizer, da margem de lucro a partir de tecnologias que vão tornar a produção maior, mais expressiva, né? Um milho que pode produzir mais a partir da utilização de alguns bioinsumos que estão já disponíveis no mercado. E quando a gente fala dessa produção de milho orgânico, o consumo dele se dá mais em natura ou já processado? Quem é que procura mais por esse milho? É, a cadeia de produtos orgânicos voltadas para animais ainda não está muito estruturada, então a demanda ainda não é tão expressiva. Grande parte do milho orgânico é comercializado, de certa forma, para o produtor direto, né? Como na forma de fubá, na forma de milho verde, né? Então, assim, a gente ainda tem uma necessidade de estruturar uma cadeia em torno do milho orgânico para que essas demandas para outros setores sejam cada vez mais expressivas. Ô, Walter, eu falei aqui no início da nossa conversa, né? Te perguntei sobre a questão do registro do milho orgânico. A gente sabe que para um produto receber a certificação de orgânico, ele precisa seguir uma série de procedimentos. É em função disso que muita gente ainda não registrou a própria produção como orgânica? Porque nos pequenos sítios, nas chácaras, na agricultura familiar, muita gente produz orgânicos de maneira geral e acaba não registrando em função de burocracia, da quantidade de processos que precisa obedecer. Pode estar acontecendo mesmo com o milho? O que é que esses produtores precisam fazer? É, bom, certamente a certificação a partir de empresas certificadoras tem um custo mais elevado e o pequeno realmente não tem condições financeiras de arcar com as anualidades. Agora, já existem estratégias de certificação participativa, onde o produtor se organiza, né? Junto com as instituições e outros produtores da sua região e há uma certificação participativa. É uma terminologia que foi desenvolvida, que vem cedo desenvolvida no Brasil, esse método de certificação participativa que dispensa esses altos custos das certificadoras. Então, é preciso se informar porque já existem redes dessas grupos participativos. Então, esse é um caminho muito interessante para o produtor, não só pelo selo, vamos dizer, participativo de garantia como orgânico, mas também pelo intercâmbio e pelas trocas de conhecimento e oportunidades que podem surgir a partir da criação dessas redes. Então, a sugestão é que eles busquem realmente essas redes locais ou construam junto com o poder público essas redes locais. Diante desse estudo que aponta que a produção é baixa, que ela ainda é concentrada, mas que existe um grande potencial a ser explorado, qual que é o caminho que a Emater pode ajudar esse produtor a trilhar para que essa situação se reverta, essa produção aumente e essa rentabilidade desse produtor também acompanha esse crescimento? A Emater, como uma empresa de extensão, a Embrapa como uma empresa de pesquisa, todas têm muito a contribuir dentro da perspectiva das políticas públicas. Então, enquanto a Emater, estando na ponta, junto com o produtor, pode identificar lacunas e nessa associação com a pesquisa pode fomentar linhas de pesquisa direcionadas para essas demandas pontuais e que, em geral, acontecem no território como um todo. É o manejo da fertilidade, é o controle das plantas espontâneas, o controle... Então, até materiais genéticos podem ser mais adequados para esse tipo de sistema produtivo. Então, a política pública, as instituições públicas têm muito a contribuir dentro dessa construção de políticas na direção à ampliação da demanda e da produção dos produtos à base de milho orgânico. Muito bem, tomara que isso aconteça o quanto antes, né? Conversei aqui com o Walter José, que é pesquisador da Embrapa Milho e Surgo, lá em Sete Lagoas, em Minas Gerais, região metropolitana de Belo Horizonte. Quero muito te agradecer pela entrevista. Walter, muito bom ter você aqui, viu? Prazer, estamos à disposição. Obrigado.